Estude isto. Precisa saber tudo a respeito de classe 9. Não deve ter medo. Gant, consegue pilotar aquele avião? Sim, eu consigo. Sou o melhor de todos. Galton, honrar o prazer. Seja diferente. Seja você mesmo. O Zipul. Este aqui é um cheque azul. É um cheque especial como qualquer outro, com limite de crédito, cartãozinho, tudo que você ou a sua empresa tem direito. De diferente mesmo, ele só tem uma coisa. É que, além da sua assinatura, ele tem o nome da Caixa Econômica Federal. Este, todo mundo aceita. Atenção. Foi dada a partida do grande prêmio. Contorno a ferro de chegada. Um, dois, três, quatro, cinco. E cruzam a faixa final. Em primeiro, Plaza Extra Suave. Uma classe a mais. Confirmado. Sistema de som Bosch. O som do carro do futuro. A gente tem uma ótima notícia pra você. Felizmente, a coisa tá preta. Top Plus Super Black. Brasileira no Brasil. Poetita.... Plasa Extra Suave. Uma classe a mais. Lenapeacje na sala. Para as duas euласia. Um dos maiores balés de todos os tempos, numa superprodução. Romeu e Julieta. Com o corpo de baile e orquestra do Teatro Bolchoi. Amanhã, depois dos gols do Fantástico. Pé que vem, lá tudo bem. Boris Glanzonov. Vamos lá. Rápido, para o armazém. Os outros podem pegar o Pavel Openskoy.